Bom, vamos mudar de assunto. A gente tem falado bastante sobre a tragédia de Brumadinho e titularizado sobre os casos da região, né? Lembra daquele rio pretense que estava procurando o pai, o Carlos Roberto Pereira, de 61 anos? Pois é, até agora ele não conseguiu notícias. O homem que trabalhava há menos de um ano para uma empresa que presta serviços para a mineradora Vale segue desaparecido e o filho continua na cidade mineira acompanhando de perto todas as buscas. Por falar em Brumadinho, é para lá que a gente vai agora ao vivo. Meu amigo Darlison Dutra está acompanhando tudo e agora ao vivo tem dados, tem informações atualizadas para a gente. Boa tarde, Darlison. Boa tarde para você, Casa Grande. Boa tarde a todos que nos acompanham. Histórias como essa desse senhor aí de São José do Rio Preto, a gente tem vários aqui, né? Não só das familiares, das pessoas que moram aqui em Brumadinho, como também de várias regiões do país. Porque a mineradora Vale empregava profissionais de várias regiões do país. E por isso segue essa tristeza, essa angústia, principalmente pelos desaparecidos, que são 199, segundo o último balanço divulgado ontem, às 9 horas da noite, pelo corpo de bombeiros, que apontavam também 134 mortos. Desses, 120 já foram identificados. Só que esse balanço vai tendo alteração ao longo do dia, porque vários corpos chegam a todo momento pelas aeronaves, das equipes de resgate, que ontem tiveram que parar as buscas durante boa parte do dia por conta da chuva. Choveu bastante ontem aqui na região de Brumadinho e, por causa disso, ficava difícil tanto para as aeronaves sobrevoarem a região, quanto para os bombeiros que fazem o resgate a pé. A lama, que até então tinha se solidificado, que favorecia com que eles caminhassem por ali com mais facilidade, ontem, por conta dessa chuva, ela acabou ficando um pouco mais líquida, o que dificultou esse trabalho. Mas hoje, graças a Deus, fez sol boa parte do dia aqui, o que facilitou com que esses profissionais voltassem a trabalhar. Ontem, as buscas ficaram concentradas principalmente no rio Paralpeba, que fica a cerca de 9 quilômetros da barragem que se rompeu, e também no local onde eles chamam de zona quente, onde há a possibilidade de encontrar mais corpos, que é justamente no refeitório ali da sede administrativa da Vale, onde haviam mais pessoas. Então, a todo momento, a gente contabilizou pelo menos 3 corpos que chegaram pela manhã nessas aeronaves, mas as equipes de busca são 412 homens, entre o Corpo de Bombeiros aqui de Minas, de outros estados do país, Força Nacional, além de voluntários que trabalham aqui, o Casa Grande. Edalisson, a gente tem acompanhado nos últimos dias, trazendo, inclusive, aqui no nosso SBT interior, aquela movimentação em frente àquela central de informações. Muitos parentes com informações desencontradas, aquela angústia. E como que tem sido esse movimento? Tem caído conforme o passar do tempo? Ou as pessoas continuam de campana lá, tentando buscar informações sobre os entes queridos? Marcelo, a grande maioria das famílias que tinham, os seus entes que trabalhavam na Vale, que estão desaparecidos, ou que moravam naquelas redondezas, todos já fizeram o cadastro nesta sede que foi montada aqui em Brumadinho. Só que agora a tendência é que isso diminua, né? Porque as pessoas, eventualmente, umas ou outras vão em busca de informação e aparecem principalmente para fazer a confirmação quando um corpo é encontrado, né? Estão sendo feitos através das amostras de DNA, aí sim, chamam-se essas famílias para fazer o reconhecimento e todo o trâmite. Mas agora é simplesmente a angústia e a espera por retorno desses pelo menos 199 que permanecem desaparecidos. Tá certo, Darlison. Obrigado pelas informações. Ao vivo de Brumadinho com a gente, aqui no nosso SBT Interior, trazendo aí informações atualizadas para todo mundo da nossa região. E aí